Senhoras e senhores, estamos de volta. Neste domingo tem Cruzeiro e São Paulo no Mineirão, e a gente vai falar sobre isso, mas vamos falar sobre muito mais. Coisas que estão acontecendo, coisas que pinga aqui, pinga ali, informações, ou sei lá o quê, ou rumores, ou frituras, como assim? Até me espantou um pouco essa questão, mas vamos falar sobre isso, sim, neste vídeo que você está acompanhando. Então peço que você dê o seu like, vai chegar em 300 mil inscritos, vai ser criado o canal de membros aqui, desse canal, o clube de membros. E esse vídeo tem o patrocínio da KTO, dê o seu palpite na KTO, use o cupom Tricolor, use esse QR Code que está na tela, usa o link que está na descrição e dê o seu palpite. E fique atento ao nosso Instagram, Arnaldo de Tironi1, que lá vai ter a boa, a dica, dica ilegal para esse jogo, para você dar o seu palpite, sempre com responsabilidade total na KTO. Mas, Arnaldo, a gente vai falar do jogo contra o Cruzeiro, jogo difícil, São Paulo tem uma decisão contra o Botafogo, acabou de ser eliminado da Copa do Brasil, e a questão da eliminação da Copa do Brasil suscitou questões, que para mim parece um pouco espantoso até, mas suscitou, sim, discussões. pinga-pinga aqui e ali, será? Quem que não gostou do trabalho do Zubeldia? Vamos falar um pouco disso, que é realmente espantoso falar uma coisa dessa nesse momento, mas é o que está rolando. Boa tarde, satisfação. Boa tarde, satisfação. Eu não digo que seja espantoso, né, Tironi? Eu acho que a nossa discussão na live pós-jogo, nossa, minha e tua, e do chat na live pós-jogo da eliminação do São Paulo na Copa do Brasil tinha muito isso, né? Tinha o ponto da participação efetiva da Comissão Técnica da Eliminação, do trabalho do Zubeldia, do técnico que não mexe, que mexe atrasado e tal. Até aí, eu acho que a opinião, ainda mais depois da eliminação, de todo mundo, do público e tal, é totalmente plausível, pertinente, cada um tem a sua. Eu acho que não tem nenhuma razão em ficar discutindo substituição, tempo de substituição. Você acha que tem, o outro acha que não tem e tudo mais. Agora, o pós, quando jornalistas importantes da imprensa, não qualquer jornalista, no caso, por exemplo, o PVC, que é um colega nosso, super respeitado, que tem fontes na direção do São Paulo, posta, Zubeldia incomoda Morumbi por erros em eliminação, nós temos uma questão aqui. Sim, sim. O PVC tem o programa no D Primeira com a gente no UOL, ele faz no UOL logo depois da gente, com o André Hernan, que é outro cara, que está sempre próximo das fontes oficiais do São Paulo, é a fonte preferida do presidente Júlio Casares, André Hernan, então são colegas nossos, jornalistas respeitados, e quando eles tratam dessa questão assim, aí a minha cabeça acende uma luzinha. Opa, tem alguma coisa acontecendo aqui. Da onde eles tiraram isso? O que incomoda Morumbi? Morumbi não tem... Não é incomoda a estrutura do Morumbi, nem o gramado, que foi muito bem recuperado para o jogo do futebol feminino, para a final contra o Corinthians, nesse domingo de manhã, por sinal. Morumbi é o departamento de futebol, é o presidente, ou os caras que comandam futebol do São Paulo desde o início, Casares, Belmonte, Rui Costa, Murici... Ou o conselho, tem conselheiro, enfim... Mas aí, se a gente imaginar que o conselho, que outros diretores não têm poder algum no São Paulo hoje, isso me suscita uma questão. E se é uma questão de fogo amigo, nós temos que discutir aqui o fogo amigo. E temos que falar um pouco do que é o trabalho do Zubildi até agora e essa situação de questionamento pós-eliminação. Se é isso, incomoda Morumbi? Se incomoda quem, na verdade? É isso que nós estamos aqui discutindo. Sim, essa é uma boa discussão. Lembrando, recapitulando a eliminação. A eliminação, o São Paulo foi eliminado pelo Galo, muita gente no chat aqui falando que o Zubildi foi mal, que o Zubildi foi mal, além de jogadores e tudo mais e tal. E a nossa posição aqui... Eu mesmo gravei um vídeo lá no All, um minuto depois do jogo, falei, acho que foi uma eliminação normal, digna. Aconteceu, lutou, não conseguiu e tal. Eu fiz questionamento sobre a demora que eu achei que ele poderia ter mudado o time um pouco antes. Mas assim, isso não deve ser... Ou ele ter mudado um pouco antes ou um pouco depois e tal. Não é uma questão para se colocar em xeque o trabalho do cara. O Abel demorou para pôr o Hendrik. O Estevam, o Tite. Tem jogo que é xingado até a última coisa, tem jogo que não é, como foi agora. E assim é, o trabalho de um treinador. Quando se pula mais um degrau e já se fala em questionamentos ao trabalho, de maneira mais profunda, já muda um pouco de figura. Sobretudo os jornalistas importantes não tiram as coisas da cabeça e começam a palpitar. Os caras apuram. Não é o cara que ligou a câmera e falou assim, agora eu vou xingar todo mundo. Não é isso. Não é isso. Por isso que o negócio, de fato, é uma questão que a gente quer debater aqui. Eu já coloco a minha posição. Não sei se é a posição do canal Arnaldo de Tiroli, mas é a minha. Qualquer questionamento que possa levar... Ou questionamento no sentido de será que o cara deve continuar ou não. Para mim, é um negócio completamente sem cabimento nesse momento. Para mim, é uma conversa que não deveria nem começar a ser colocada. Ou mesmo correções de rota no trabalho. Acho que ainda não é o momento. Não é a intervenção que teve no trabalho do Diniz ou a do Rogério, não sei o quê. Acho que nem de longe é isso. Deveria ser motivo para isso. É a minha posição. Quero ouvir a sua. Essa é a minha. Do Eduardo Tironi. Mas quero ouvir a sua. Lembrando o seguinte, moçada. O Arnaldo vai falar o que ele acha já. Mas eu quero dizer que essa live que você acompanha tem apoio do mercado Bitcoin também. E aí é o seguinte. Vou dar uma... Falar aqui um pouquinho para vocês sobre o mercado Bitcoin. O mercado Bitcoin é a maior plataforma de ativos digitais do Brasil. Há 11 anos, segue com o compromisso de revolucionar e facilitar a forma como os brasileiros investem. Em 2024, tivemos um boom e o mercado de criptomoedas atingiu novos patamares. O Bitcoin, a maior criptomoeda no mundo, valorizou mais de 100% nos últimos 12 meses. Como plataforma líder, o mercado Bitcoin oferece um ambiente ideal para você explorar essa e outras oportunidades. Possui um portfólio completo de ativos digitais, desde criptomoedas, como o Bitcoin, a ativos de renda fixa digital, para quem prefere investimentos mais tradicionais. Mais do que uma plataforma de negociação, o mercado Bitcoin é parceiro na sua jornada de investimentos. Ao abrir a sua conta, negociar qualquer ativo digital a partir de 100 reais, você ganha 10 reais em Bitcoin para você entrar no mundo do Bitcoin. E mais do que isso, você poderá ganhar também, fazendo isso, poderá ganhar, terá a chance de ganhar um par de ingressos no Camarote para assistir São Paulo e Vasco. Seria São Paulo e Corinthians, mas São Paulo e Corinthians será em Brasília. Então, para assistir São Paulo e Vasco, você, que será no Morumbis, você pode, fazendo esse processo todo, você pode ganhar esse par de ingressos. Então, dê o seu celularzinho aqui nesse QR Code que está na tela, no link que está na descrição, entre no mercado Bitcoin. Arnaldo, falei por mim sobre essa questão do Zubedia, quero ouvir você e depois a gente entra em conselho sobre a posição do canal. Não, acho que não precisa ter posição do canal, a opinião é livre de cada um. Sim. E acho que tem uma diferença aqui entre opinião e informação. O que nós estamos falando é em tese de uma informação que o PVC e o Hernando têm. Certo? Sim. Não é a opinião deles. Né? Sim. Então, essa é a nossa discussão aqui. Lembrando, estamos falando isso exatamente porque são caras respeitabilíssimos, né? Isso. Exatamente. Justamente. Não é o cara ali que liga a câmera e sai berrando e xingando e manda embora. Não é isso. É o PVC e o Hernando. Isso, exatamente. E mais do que interlocutores habituais da direção da cúpula do São Paulo. É essa coisa que eu estou tentando juntar, né? Na minha opinião, a minha opinião, antes de dar a minha opinião sobre o momento do trabalho do Zubeldia, eu vou voltar um pouquinho. Que nem o Zubeldia traz mente. O Zubeldia assumiu o São Paulo depois do São Paulo ter sido eliminado pelo Novo Horizontino no Paulista. Depois do São Paulo ter perdido os dois primeiros jogos no Brasileirão. Depois do São Paulo ter perdido o primeiro jogo na Libertadores e perdido nesse primeiro jogo três titulares, né? O Rafinha, o Rato e o Lucas estourados, certo? Isso. Com uma semana de trabalho ele perde mais um jogador, o Pablo Maia, estourado pro resto do ano. Mais à frente ele perde o Alisson, estourado pro resto do ano. Um pouquinho mais à frente ele perde o Ferreirinho, estourado pro resto, não do ano, mas daqui a dois meses. Nesse meio tempo, o São Paulo contratou quatro jogadores, nenhum pra ser titular, nenhuma indicação do treinador. Nesse momento, nesse recorte, ele do elenco formado no início do ano, que o Carpini não aproveitou praticamente ninguém novo, ele, no time dele, ele consolidou o Alain Franco como titular, consolidou o Luiz Gustavo como titular, o Bobadilha como titular, o Ferreirinha como titular, né? E além de tudo, num momento em que o São Paulo não tinha vendas, ao aproveitar e colocar o Diego Costa em mais de uma posição, ele conseguiu valorizar o Diego Costa a ponto do Diego Costa ter sido vendido por sete milhões e meio de euros e estar jogando também como lateral direito em outro lugar. Esse é o trabalho do Zubeldi até agora. Além disso, perdeu poucos jogos... Eu falo mais duas coisas ainda sobre isso. Acrescente. Achou uma... Achou, assim, modo de dizer, mas colocou o Ferraresi para jogar também como lateral, então ele transforma o cara num jogador de dupla função e ainda é um sinal muito pequeno, é verdade, mas resgatou, é um primeiro sinal de resgate, mas está fazendo uma tentativa de resgate do Lisieiro, que foi um dos melhores em campo. Ótimo ponto. E aí, ótimo ponto, porque foi necessário se eu tocar no Lisieiro, porque a informação do PVC e do Hernan trata da resposta do Zubeldi sobre a utilização do Lisieiro e não do Marcos Antônio. Foi a hora que eu dei risada. Sim. A hora que eu dei risada na live e as pessoas estavam achando que eu estava rindo delas, eu estava rindo da resposta dele, porque, de fato, a pergunta foi de outro jornalista muito bom, do Eduardo Afonso, que o Marcos Antônio chega mais à frente. E o Zubeldi falou, não, acho que você não conhece o Marcos Antônio, ele não chega à frente. E o Zubeldi tem razão. Sim, é um jogador de toque. O Marcos Antônio não é um jogador agudo, como é o Thiago Mendes, como é um pouco o Alisson, como é o Jean Lucas. O Marcos Antônio é um jogador de circulação de bola, jogador de toque. Ele não é agudo. O Lisieiro consegue ser mais agudo que ele. O Lisieiro foi uma boa escolha, e o Lisieiro botou o Luciano na cara do gol. O Lisieiro está até porque tem um passe mais profundo. Então, estou fazendo um recorte, você me ajudou, no que o Zubeldi fez até agora. Além de colocar o time entre os seis do Brasileiro por enquanto, estar nas quartas de final do Libertadores e ter morrido para o Atlético nas quartas de final da Copa do Brasil. então, a análise do trabalho do Zubeldi, mais que uma substituição ou não substituição e tudo mais, tem que passar por esse e passar por esse diapasão me faz crer que é um dos melhores trabalhos receitos no São Paulo. e é um técnico jovem que, além de tudo, tem uma energia vital que contagia os torcedores e que, aí para a direção que deve ter alimentado o PVC e o Hernan, nunca falou ou delegou responsabilidade para ninguém. Nunca falou mal da estrutura do São Paulo, de qualquer diretor, nunca chorou por contratação e nunca criticou nenhum jogador publicamente. O que ele fez com o Marcos Antônio foi falar o Marcos Antônio é bom, nisso. Ele não é esse jogador que vocês pensam. E aí eu sou obrigado a concordar com muita gente. Pouca gente sabe quem é o Memphis Depay. Pouca gente viu jogar o Memphis Depay. A imprensa esportiva é assim brasileira. Vocês acham que os caras viram jogar alguma vez o Marcos Antônio na vida? O Bahia? Ou o Jamal Lius? Eu não tinha visto. Então, eu não estou fazendo o que diz que é o normal. Sim, sim. É o normal. Ou o Jamal Lius, ou o Santi Longo, ou os caras não têm a menor noção de se o cara é defensivo, ofensivo, se bate esquerda, bate direita e tal. Como eu gosto dessas coisas, eu tenho condição de discutir o Marcos Antônio Lisiero, quem é canhoto, quem é destro e tal. É só essa coisa que eu ressalvo. E aí, eu não quero saber, na verdade, a opinião do público. É que eu acho que aí a gente discutir se o cara acha assado ou assim é do nosso trabalho, é o nosso público. Eu não quero saber o seguinte, eu não quero desvalorizar a opinião de ninguém. Eu entendi o que você falou. É só para enxergar, não é isso. Você não quer desvalorizar. Eu entendi o que você falou. A minha opinião é tão importante e válida como qualquer cara que manda uma pergunta para a gente ou qualquer chat. É a mesma coisa. Sim, até porque estão falando da torcida que em última instância ela evidentemente é muito importante e ela tem a sua influência. É a coisa mais importante Ela é sensível lá dentro. Exato. Então, assim, a opinião de qualquer pessoa, ainda mais do público, da torcida, é sagrada. O que nós estamos discutindo aqui é opinião cornetagem foi um amigo interno que contagia a opinião pública. Então, o que está na mão do PVC e do Hernan é uma coisa interna. Alguém de dentro está chuchando. E é isso que nós estamos falando. E se o São Paulo estiver sabotando o trabalho de um treinador que tem todas essas características que a gente descreveu, o São Paulo estará dando um tiro não é no pé, é no peito. Certo? E nós estamos falando o seguinte, um time que não tem grande, que não consegue contrato. Rapidinho, mais ainda, esse tiro no peito está ainda mais no peito diante dessas declarações do presidente essa semana sobre o plano que ele faz para o São Paulo daqui até 2030. uma coisa você já tem, um bom técnico que pode fazer um trabalho longo, estruturado e tudo mais. Você romper com isso agora, você sinaliza que talvez não seja bem assim. Talvez queremos outra coisa. Isso. E aí um novo técnico com outras características. Um novo técnico que vai querer jogador, que seja diferente do Zubildia, que não tenha talvez, Arnaldo, vou dizer mais. É claro que todo mundo gostaria de treinar o São Paulo, não é isso. Mas que não tenha de certa forma a devoção que o Zubildia está tendo no São Paulo e o orgulho que ele está tendo de treinar o São Paulo. Isso me parece muito claro. Isso me parece muito claro. E aí essa não é uma crítica que eu vou fazer. É só uma diferença. Evidentemente que o Dorival Júnior teve todo o orgulho do mundo de ter trabalhado no São Paulo. Mas ele não estabeleceu a relação que parece o Zubildia ter estabelecido com menos tempo. Perfeito. E a gente vai agradecer para sempre, eternamente o Dorival pelo trabalho que ele fez no São Paulo e pelo título que ele conquistou. Mas ele chegou uma hora e tomou a decisão dele. Eu vou sair daqui para treinar a seleção e está beleza. Júbida que segue. O Zubildia já recusou uma proposta da seleção do Equador. É, tem isso também. Esse negócio eu acho um ponto muito importante. uma figura que é um bom técnico e que está agarrado ao projeto, me parece. É a sensação. Exato. Exato. Ótima definição sua e que tem, pela sua descrição, a fome que esse elenco do São Paulo tem. As coisas se casam. A fome que o torcedor tem. O entusiasmo. O brilho nos olhos. Embora ele esteja penando. A questão disciplinar. Ele está até mais múrgico por conta disso. Ele não pode talvez não ser ele mesmo. Não ser na Libertadores. mas tudo isso faz parte. O que não faz parte é essa situação que começou a burbulhar. Sabe o cheiro de esgoto? Começou a burbulhar nessa matéria do PVC. Certo? Certo. Eu só estou deixando claro aqui o meu cheiro de enxofre com essas coisas. Só estou deixando claro aqui. E aí, como você falou, para seguir o plano do Casares e pés no chão, para ter um time competitivo sem grandes investimentos, com jogadores médios como o São Paulo tem, são jogadores médios e esforçados, você precisa ter trabalho a longo prazo. É assim que o Fortaleza se estabeleceu e foi assim que até que o Palmeiras se estabeleceu. Sem dúvida. Sem dúvida. E, diferentemente do São Paulo, o Palmeiras, ele tem uma blindagem interna. Fala alguém, será que alguém das internas do Palmeiras fala alguma coisa sobre o Abel ou sobre o Anderson Barros ou sobre essa turma toda? É o contrário. Ou contesta esses caras. Ou contesta? A lei... O Abel errou ninguém. Não. Basta ver o que fez a presidente e tal no último caso do Abel. simplesmente calou e beleza. Com a Aline Fanelli. Sim. Ou com o gesto obsceno. Sim. Isso a gente não está querendo que a direção de São Paulo passe a mão na cabeça do Zubeldia com o gesto obsceno ou não sei o quê ou expulsão. Ou mesmo com o trabalho ruim, mas não é o caso. Exatamente. Então, tipo assim, ah, tal, não sei o quê, não sei o quê lá. É um pouco demais, né? Então, eu vou tentar limpar aqui o meu estômago para lidar um pouco com isso daqui para frente. E aí, discutir com a turma amanhã, na live e tal, não sei o quê lá, prós e contras, se o cara já mexeu bem no jogo ou não mexeu. Agora, nós estamos mistura. De novo, por isso o título desse post aqui. Fritura, eu conheço desde que eu sou menininho. Eu vi o Márcio Aranha no São Paulo, na época do Tele, fritar o Tele, eu vi o Leco fritar o Morissi, eu vi um monte de gente. E esses caras grandões, né? Então, eu sei, eu sei do que eu estou falando quando eu sinto o cheiro de enxofre, né? É só esse alerta que eu faço. Muito bem. A gente está se estendendo aqui, mas o assunto rende. E a gente quer ouvir. Manda sua mensagem aí nos comentários. O que você acha disso? Como você avalia o trabalho do Zubel Dia? É hora de fogo amigo ou de críticas, dependendo do tipo de críticas? O que você acha, em geral? Dê aí o seu palpite e a gente também vai lançar uma pergunta na comunidade, se não hoje ou amanhã, para a gente avaliar. Independentemente do jogo contra o Cruzeiro, que é o que a gente vai falar agora, Arnaldo. Vai ter reserva no time? E aí, tudo isso que a gente conversou até agora, evidentemente, impacta diretamente no que ia acontecer no Mineirão. É. No Mineirão são outros 500, né? No Mineirão vai quem pode, né? O São Paulo treinou no sábado de noite, viajou no sábado de noite para jogar contra o Cruzeiro descansado a semana inteira. Vai jogar o time reserva. Quando eu falo que impacta, é se perder, imagina, se o seu giro de fritura até agora, talvez aumente. Eu acho que o Mineirão tem pouco peso, mas quarta-feira contra o Botafogo tem muito peso, né? Claro, claro. O Mineirão basicamente é o time reserva. Foram os recém-contratados viajaram pela primeira vez, o Santilongo e o Ramal Lewis, que acabou por ter feito um treino só e vai ser um time que vinha jogando o brasileiro. Jogou contra o Vitória, contra o Atlético Goianiense. É mais para todo reserva, porque não teve mínimo tempo de descanso e vai ter o Botafogo na quarta-feira do que para um misto, como foi contra o Vitória em casa, quando jogaram lá o Arboleda, o Luiz Gustavo, o Lucas e o Caleri. Essa é a turma de BH para um jogo difícil em um ponto cruzeiro antes de enfrentar o Botafogo. Arbitragem de Wilton Pereira Sampaio, que eu não gosto, mas pelo menos é um árbitro graúdo. Eu gosto, mas eu gosto quando a Pita é um jogo grande na casa do São Paulo. Vamos ver como é que vai ser. Eu acho uma boa escala de qualquer forma. Eu acho, dentro do deserto, eu acho uma boa escala. Perfeito. Lembrando que o São Paulo em Botafogo é a escala da Sul-Americana, como é bom, um gringo, não é a arte do brasileiro. E tudo isso, o Cruzeiro vai jogar com as reservas, o São Paulo, o Cruzeiro com o time inteiro, descansou, teve todo o tempo do mundo durante essa semana e está disputando cabeça a cabeça com o São Paulo uma posição na parte de cima da tabela. que mais, hein? Tem os mesmos pontos, a mesma campanha, 12 vitórias, 5 empates, 8 derrotas, um saldo um pouquinho melhor, um gol. Ele disputa com o São Paulo, com o Bahia e com o Inter essa quinta e sexta vaga, né? que é o que o São Paulo está disputando nesse momento na tabela do brasileiro. O jogo 18h30, né, Tirônia? Live aqui no canal é 20h30 à noite, portanto, todo domingão. Muito bem, então é isso, só nos estendemos aqui, mas o tema urgia, certo? Exige. Então tá, amanhã tem live no canal, nesse domingo tem live no canal aqui depois de Cruzeiro e São Paulo, a gente vai falar mais sobre isso e a gente vai ouvir vocês ao vivo, ali nas conversas todas, dê o seu palpite na KTO, também é, abra a sua conta no mercado Bitcoin e aí, como eu falei, você abre a sua conta no mercado Bitcoin é, usando esse QR Code que tá na tela e você faz um investimento de 100 reais e já ganha 10 reais em Bitcoin e poderá ir, ter a chance de ir ao jogo São Paulo e Vasco que será no Morumbis em outubro, ok? Par de ingressos no camarote. então é isso aí, hasta!